Olá, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo. Para os novos seguidores do canal, para quem não me conhece, eu sou a Sofia Arruda, tenho 29 anos, faço 30 anos no próximo mês e sou atriz. Tenho este canal no YouTube. Tenho o meu mundo, podia dizer que é o mundo de Sofia, mas já registraram esta patente, portanto é melhor não dizer, mas é o meu mundo e vocês são muito bem-vindos nele. Portanto, se és simpatizante, deixa já o teu like, subscreve o canal e vamos começar então. Então, este vídeo é de estar maquilhagem nova, algumas coisas muito poucas, eu já usei uma ou outra vez, portanto ainda continuam em testes e outras são completamente novas que eu nunca utilizei e que vou fazer aqui a primeira impressão convosco. E queria também falar-vos um bocadinho desta minha experiência com a maquilhagem. Eu trabalho em televisão desde os 11 anos de idade e desde essa altura que eu estou habituada a ver mulheres lindíssimas, claro que ninguém me maquilhava aos 11 anos, eu era uma criança, mas já nessa altura eu via mulheres lindíssimas, atrizes lindas, chegarem a um estúdio com as suas caras normais, esta cara que eu tenho hoje com zero maquilhagem, e a pedirem por favor às maquilhadoras, por favor, põe-me uma cara decente, por favor, faz-me uma maquilhagem, estou acabada, ai meu Deus. Basicamente eu cresci um bocadinho com este estigma de que as mulheres deveriam andar sempre maquilhadas e para estarmos bonitas, tínhamos que ter uma pele porcelana e acho que cada vez mais isso está na mentalidade dos adolescentes. Coisa que eu acho completamente errado. Eu gosto de maquilhagem, isto é um vídeo de maquilhagem, sim, mas eu no meu dia-a-dia, eu ando assim, tal e qual, como vocês podem ver, tenho marcas de varicela, tenho marcas de borbulhas na cara que tive recentemente, tenho sinais, tenho olheiras, tenho pequenas rugas de expressão e tudo isso é a minha identidade. E eu confesso que durante muitos, muitos anos eu usava maquilhagem. Muitas das marcas que eu tenho na pele, porque fazia, gava por fazer borbulhas, que voltava a pôr maquilhagem por cima, elas voltavam a não sarar bem e a ficarem com manchas do sol e tudo mais, porque tinha esta coisa de que tinha que andar sempre maquilhada. Não acho nada, muito menos das peles jovens, mas é só a minha opinião, obviamente. Eu adoro maquilhagem, uso algumas vezes maquilhagem e confesso que quando mais velha estou, menos maquilhagem eu uso. Acho que comecei a ganhar coragem, por assim dizer, para assumir a minha cara normal, que ainda por cima é uma cara perfeitamente normal, não tem grandes maravilhas, mas também não tem grandes problemas. Portanto, não há porquê esconder o que quer que seja. E por isso mesmo a maquilhagem que eu faço é quase sempre muito suave e não é para esconder, é simplesmente para realçar alguns pontos que eu gosto. Eu gosto sempre de muita máscara de pestanas, por exemplo, gosto de desenhar as sobrancelhas, porque as minhas não têm muitos pedinhos e eu gosto de uma sobrancelha mais farta, mas basicamente é isto, é um bocadinho de saúde, como eu costumo dizer, quando estamos assim com um ar um bocadinho mais pálido, vá, dado que eu estou com uma cor de inverno. Vocês se calhar também estão, não é verdade? Se vivem em Portugal e não têm estado provavelmente de primavera. Mas pronto, vamos começar então por experimentar aqui estes produtinhos novos, que eu acho que vocês deveriam conhecer. São marcas boas, que enviaram coisas e realmente eu conheço vários produtos destas marcas, não especificamente estes, porque são novos, mas todos os outros produtos eu já experimentei e são bons, por isso é que eu acabei por escolhê-los para vos mostrar. Então vá, vamos lá começar. Primeiro passo é o primer. Eu confesso que o meu primer de há anos é este, da Kiko. É este aqui, o Trainer CC Blur, que eu uso há muito tempo mesmo. É ótimo para os poros dilatados. Eu uso algumas vezes só por cima do creme de dia e sem maquilhagem nenhuma, para dar aquele acabamento assim às imperfeições. E é o que eu costumo usar quase sempre. Mas hoje vamos experimentar uma coisa nova. A Too Faced enviou-me, eu não sei dizer bem esta marca, o nome da marca, porque eu sempre disse Too Faced e já usaram imenso comigo, o que não é assim que se diz, mas eu não sei dizer de outra forma. É matte e também ajuda nas imperfeições. E é assim, não sei se é uma ideia de mais ou menos, ou dos mais lados. Eu aplico? Sim. E agora, para a base, vou utilizar esta nova, que é do Boticário. Para vocês. Ela é Cushion. É destas que tem a esponjinha. Aliás, eu vou tirar a esponjinha. Assim. Ela é assim. A minha, a que eles mandaram é beige claro. E é a que eu vou experimentar agora. Nunca utilizei. Ela está novinha, em folha. Vem com esta esponja, que eu nunca utilizo. Eu gosto mais de utilizar o pincel para a base. Este meu é da NYX. Eles personalizaram e dizem Sofia aqui. É mentira. E é o número 22. Portanto, é só fazermos assim. Está vendo? E ele embebe, embebe, não sei se é assim que se diz. Fica embebido em base. Como é novo, acabei por ir beber imenso. Portanto, acho que tenho base a mais. Mas vamos ver. Podíamos aplicar a base aqui, primeiro, nestas zonas. E depois espalhar à volta da cara. Tenho imensa quantidade. Portanto, vou buscar outro pincelinho de base para conseguir espalhar isto melhor. Já parece-me que a cobertura é muito fixe. Vem aqui nas minhas marquinhas. Só passei aquele pincelinho. Parece-me muito bem. Quanto mais próximo vocês estiverem do espelho, melhor. Conseguem ver exatamente onde é que têm produto e onde é que não têm. Olhem, gostei muito da cobertura. Abriu praticamente tudo. Não estou assim com marcas, com aquelas marcas que eu tinha. E sinto a cara muito leve. Não tenho... Não é aquele efeito máscara, não é? Pensar. Olhe para já. Gostei bastante. E obrigada, Poticário, por teres enviado esta base nova. Gostei muito. Ah, e ela é... Diz aqui na emalagem. Tem fator de proteção 40, proteção UV mais... 3 mais. Efeito mate, resistente à água e ao suor e oil free. Portanto, para mim é tudo de boa. Vou experimentar este concealer. É um corretor de olheiras com iluminador. É da Becca. Também me foi enviado... Ah, ele é meio brilhante. Não conseguem ver aí. Mas a minha cor é light, médio. Primeiro foi a cor que eles mandaram. E ele é meio rosinha. Eu acho que aí na imagem não dá para perceber. Mas ele é meio rosinha. Eu vou aplicar aqui com o dedo. Vamos ver. Vamos ver. Então, ele elimina bastante bem. Mas acho que para a minha cor de olheira, não é maravilhoso. Ele é bastante iluminado. Lá está. Mas como eu tenho uma olheira um bocadinho escura, acho que... Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, ou seja, na imagem até me parece bastante bem. Mas ao vivo, nota-se... Olha, se eu fizer assim. Nota-se ainda aqui esta sombra. Aqui por baixo. Portanto, acho que para quem quer um acabamento super natural, é ótimo. Para quem gosta de mais cobertura na olheira, acho que não é suficiente. Eu gosto de aplicar, de corrigir aqui as minhas sobrancelhas. E isto não é novidade. Porque eu até agora ainda não descobri nenhum produto de sobrancelhas que eu gostasse mais do que este. Ele é da Benefit. É assim este potezinho. Chama-se Cabrow. É tipo abracadabra. Aqui. Tem um pincel aqui em cima. E depois abriu-te assim. E ele é um género de um gelzinho. E a minha cor é a 3. Aqui, moda. E desenho as minhas sobrancelhas. Vou pegar aqui no espelho. Primeiro passo é no meio. Porque é o que tem mais produto. E é para não ficar logo muito vincado. E depois venho aqui um bocadinho ao centro. Mais em baixo. Eu reforço sempre a parte de baixo das sobrancelhas. E não tanto a parte de cima. Acho que fica mais natural. E eu não faço aquelas sobrancelhas muito, muito desenhadas. Porque não é a minha certo. Portanto, é mesmo só aqui o mais natural possível. Risquinho a risquinho. Com cá. E agora aqui na vertical. Presente o espelhinho aqui da frente. Assim. E basicamente é isto. De um lado está assim. E do outro lado ainda não tem nada. Isto realmente, quando uma pessoa está algum tempo sem gravar, parece que volta ao início. Faz tudo errado. Portanto, fiquei sem espaço no cartão. E acabei por fazer os olhos e não estava a filmar. Portanto, é isto. Mas queria-vos dar a minha impressão da paleta da Too Face It. Que é esta. Foi a que eu utilizei. Chama-se Just Peaches. E é uma paleta matte. Todos os tons que vocês estão a ver aqui. São todos matte. E são lindos. A verdade é esta. Eu utilizei três tons. Aqui assim, estes mais clarinhos. Este, este e este aqui. E também um bocadinho deste que é o Peach Start. Que é meio castanho. Para fazer este reforço aqui à volta das pestanas. E posso dizer-vos que além de serem matte e de cheirarem lindamente, são altamente pigmentadas. Isto é só um bocadinho nada de cor. E além disso, a câmera tira sempre um bocadinho de cor também às sombras. E como vocês podem ver, nota-se imensa. Portanto, acho que está muito, muito, muito boa. Portanto, parabéns. E agora, também não é novidade este ponto. Que eu gosto de passar lápis branco ou creme na linha d'água. E o meu é o da Kiko. E é a cor número 1. É só isso. É assim. Eu odeio esta parte. Mas, nas fotografias resulta muito. E nos vídeos, assim, na imagem, também resulta muito bem. Agora já estou a chorar. Mas, resulta bem. Abre bastante o olhar. Para usar no dia-a-dia. Acho que tem mesmo que ser uma coisinha muito suave. Eu ponho por... Como tenho muita lágrima, posso aplicar e passar daí uma hora. Já quase não se nota. É mesmo muito. Fica só assim um ligeiro... Um tonzinho um bocadinho clarinho. E não aquele branco, 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 tipo palhaço dentro do olho. Portanto, resulta bem. A máscara de pestanas. Gosto de aplicar iluminador aqui assim rentinho à sobrancelha. E vou experimentar este novo, também da Becca. Enviaram? Enviaram-me e eu quero muito experimentar. A cor é linda. Não sei se dá para perceber muito bem. Mas ele é muito, muito, muito brilhante. Portanto, acho que vai ser muito bom. Vou utilizar aqui este pincel pequenino. Também é da Zawiva. E este é o número 231. Tenho aqui só um bocadinho de produto. Bato para tirar o excesso. E agora é só aplicar rentinho à sobrancelha. E aproveito e aplico aqui um bocadinho no canto interno. Mas só um bocadinho. É aqui. Ele fica extremamente suave, mas dá aqui um glowzinho. Vocês conseguem perceber que ele está iluminado, sem estar completamente brilhante. Vamos lá. E eu gosto de aplicar a máscara de pestanas por último, para não caírem pozinhos da pele para cima das pestanas. Portanto, agora vou fazer o contorno do nariz e a seguir o contorno do rosto, blush, tudo mais. E vamos lá. Vou utilizar este novo. Também este é da NYX e é o micro contorno do OpenCill. Estão a ver? É assim um lapizinho que tem o tom mais escuro e o tom mais claro. E é para fazer micro contorno. Lá está. Como o nome indica, eu vou experimentar no meu narizinho. que é o único sítio onde eu costumo fazer assim mais contorno. Nada de especial, mas gosto. Vamos ver aqui como é que isto corre. Então, ele é um lapiz cremoso. Ai, meu Deus do céu. Primeira vez que eu estou a fazer isto. Eu gosto de aplicar aqui na batatinha do nariz. E aqui também. Porque o meu nariz não é extremamente direito. E então, eu crio aqui umas zonas de sombra e de luz. Para ele passar mais direto. É esse o truque. Não temos que utilizar todas o mesmo tipo de contorno. Ok? De maneira alguma. E agora, aqui com um pincelinho. Ele está tingido, mas está lavado. Isto é que já não sei. Vou esbater. E depois, como eu vou passar um carinho de bronzer, Toda a pele também fica mais escura. E faz com que pareça tudo muito mais uniforme. Mas parece muito bem. Portanto, parabéns NYX. Também gostei muito deste lápis de minha contorno. Like it. Muito fixe. O contorno do rosto e dar um bocadinho de cores. É esta cara. E para isso, vou experimentar esta paleta da Too Faced. O Natural Faced. Aqui. Tem iluminadores. Eu tenho dois iluminadores. Ai, onde está? Está aqui. Dois iluminadores. Aqui. Dois blushes ao centro. E dois pozinhos bronzeadores também. E cheira. Ai, cheira também. Cheira mesmo bem. Vou utilizar o Sunny Honey. Aqui este. Desde a batilha. Aqui. Ao xixim. Eu gosto de passar um bocadinho. Venho aqui outra vez. Pontinha. Mesmo assim, uma pontinha. Eu até aperto assim o pincel. Eu gosto de passar bronzeador aqui, nesta zona. Até aqui, mais ou menos. Porque projeta mais o meu queixo. Eu fico com um bocadinho mais de queixo. E eu gosto disso. Parece que o meu rosto fica mais fininho. E eu, como não tenho muito queixo, não é? Assim tudo mais redondinho. Gosto desse efeito. Quem é mais queixuda, faz ao contrário. Aplica o escuro no queixo. Que é o que vocês veem muito a Camila Coelho fazer. Ela, quando tem um queixo mais marcado, ela põe sombra aqui. E eu põe sombra no lado oposto, onde ela põe, que eu gosto de sobressair o queixo. Então venho aqui. Venho só até aqui com a sombrinha. Venho aqui. Venho aqui assim. Agora do outro lado. Bom, isto é um lugar muito suave, ok? Não ficam riscas castanhas. Mas fica logo assim um bocadinho mais... Um bocadinho mais de queixinho. Aqui. Depois venho aqui com o iluminador, nesta zona. E agora gosto de passar o iluminador e só no fim o blush. Aqui assim, por cima do ossinho. Eu gosto de fazer este bocadinho. Este bocadinho aqui. Talvez fique logo aqui um bocadinho de luz. E é aqui mesmo que eu vou aplicar. Porque quando eu não tiver esta luz... Ele é super forte. Pessoal, é preciso mesmo ter cuidado. Olha lá como é que ficou. É mega. Ele é muito forte. Portanto, o restinho... Eu não vou pôr mais. O restinho... Vou aplicar aqui no meu queixo. Aqui um bocadinho no centro. Só um bocadinho. Aqui por cima da sua brancelha. Para levantar. Vamos ao blush. Para o blush eu uso o pincelzinho blush normal. Este também é da Zoeva. E é o Creamy Chic. Número 128. E aqui, para o blush, eu gosto de misturar tons. Portanto, vou colar um bocadinho neste. Só um bocadinho nada neste rosinha. E neste que é um bocadinho mais queimadinho. Aqui. E às vezes até gosto de misturar o blush com o bronzer. Para não ficar tão rosa. E dar um ar mais bronzeado. E venho aqui. Também faço um bocadinho de biquinho. E eu gosto de aplicar o blush aqui. Estão a ver nesta parte aqui assim de baixo. Da bochecha. E depois subo aqui para trás. Máscara de estantes. Não é novidade. Esta máscara não é novidade. É Roller Lashes da Benefit. Eu uso há séculos. Aliás, a minha máscara é esta em questão. Já está um bocadinho de seca. Mas eu ainda não consegui ir comprar outra. Portanto, é esta mesmo que eu vou usar. Mas, coitada, já está. Mas, mas ela é ótima. Ela enrola muitas pestanas. Se bem que, se vocês me seguem no Instagram, vocês já viram que as minhas pestaninhas estão um bocadinho mais enroladas e mais escuras do que é normal. Porque eu fiz uma permanente de pestanas. Mas, basicamente, é colorir as nossas pestanas naturais. Eu não tenho máscara de pestanas. Não tenho nada. E elas estão assim. Normalmente, eu acordo já com elas assim. Todas reviradinhas. E mais escuras. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição o contacto da Diana, que foi ela que me fez. E se vocês quiserem, marcam com ela e experimentem. Mas, olha, eu para já gostei imenso do efeito. Acho que é ótimo agora para a praia. Agora, quando vier o sol. Eu acho que é muito fixe mesmo. Para quem tem as pestaninhas muito claras ou aquelas pestaninhas assim mais retas e querem que fiquem mais redondas, mais enroladinhas. Isto é a solução. Vou deixar secar um bocadinho e depois tiro os borradinhos da máscara. E agora, quero experimentar um dos batons novos. O Boticário enviou-me estes dois batons. Que são da linha Intense. Que tem um duo, portanto, é o batom matte e o duo e aqui o brilho e o fixador. Vamos ver. Não sei. Não conheço as cores. Não experimentei ainda. Não fiz swatches. Vou fazer agora para vocês. Rosa lindo. Hiper pigmentado. E agora este mais castanhinho. Será que diz as cores? Não diz. Como é que eu vos posso dizer que cores é que são? Não, pô. Não sei. Mas olhem. É assim. O rosa e o outro mais nude. Mais castanhinho. E agora não sei. Qual é que põe? Acho que vou arriscar no nude. O meu lápis de delinhar da Kat Von D. Mais ou menos o mesmo tom aqui do nude. Fixar melhor. Se bem que ele tem fixador. Portanto, se talhar nem é preciso. Vamos aqui ver. o nosso batom. Cremoso. Não está a colar. Nada. Não está a partir lá dentro. É ótimo. Bem, para já parece muito bom. É daquelas cores que fazem os nossos dentes parecer mais branquinhos. Que é ótimo também. Está bem. Gosto muito. Não sei se suponho. Estou indecisa em pôr esta parte. Porque eu estou a gostar tanto de ver assim. Mais mate. Bem, a maquilhagem está concluída. É super fácil de fazer. Como vocês puderam ver. E acho que de todos os produtos, o que eu não adorei foi só aqui o anti-olheiras da Beca. Porque acho que realmente não tem uma cobertura assim tão forte. Se bem que a imagem, eu estou aqui a cuscar pelo computador. E parece que resulta muito bem. Portanto, como ele tem iluminador, com a luz certa pelos vistos fica assim super natural. Mas ao vivo parece que eu noto ainda um bocadinho das minhas olheiras. E é a única coisa que eu tenho assim a dizer. Porque de resto, todos os produtos que eu experimentei pareceram muito bem. Principalmente a paleta da Too Face It. Aliás, as duas paletas. Tanto a de sombras como a paleta do contorno e de blush é ótima. Adorei o iluminador da Beca. Adorei a base do Boticário. Acho que vou usar muito mais vezes, sem dúvida nenhuma. Ela tem um acabamento mesmo muito, muito, muito suave. E acho que fica muito bem à pele. Além de que é a minha cor, obrigada. E também gostei muito destes batons do Boticário, desta linha nova de Intense. Gosto imenso da cor. Acho que resulta muito bem. Por isso, acho que é uma nota positiva a todos os produtos que eu experimentei aqui no vídeo. Obrigada a todas as marcas que enviaram produtos. O meu feedback é que está tudo impecável. Continuem a melhorar os vossos produtos desta maneira. Parabéns. E vocês, se gostaram deste vídeo e se me querem ver a experimentar mais produtos, digam-me aqui embaixo também nos comentários. Por favor, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com as vossas amigas, com as vossas mães, com as vossas tias, com as vossas primas, que realmente não costumam maquilhar-se muitas vezes e que é possível fazer uma maquilhagem super simples e rápida, sem precisar de ter mil coisas. Portanto, pronto, fica aqui a minha sugestão e vemos-nos no próximo vídeo, ok? Um beijinho muito grande. Mua!